Nossa vida melhor está de volta agora para aquele papo que tá na boca do povo, né? Eu ouço toda hora, ai, quero emagrecer, converso com uma amiga e falo, e aí, tudo bem? Ai, tô nada, tô gorda. Você fala, é sempre o mesmo papo, né? Sério? Ai, engordei 3 quilos. Nossa, eu já subi na balança, aumentei muito, tô inchada. E tem gente que fala, ai, sabe que é? Eu já tentei, fiz dieta, mas o meu metabolismo é lento. Ai, eu tenho um problema assim que eu não consigo emagrecer. Enfim, a questão é, será que de fato quem quer emagrecer já fez algo nesse sentido? Ou vai viver brigando com a balança? Ou brigando com o espelho? A gente precisa aprender a comer, a gente precisa colar em quem não para de estudar para trazer para a gente soluções para o emagrecimento. E pensando assim, pensando em te ajudar, a gente hoje conversa com um médico maravilhoso para descobrir como é que a gente come certo. Então, tem uma proposta interessante dos 10 alimentos que devem ser consumidos diariamente, que vão nos ajudar a emagrecer, mas a gente também vai aprender e descobrir as diferenças entre o light, o diet e muito mais. Ele também vai responder as dúvidas através do nosso WhatsApp, 011 950 45 1840. E ele que veio direto do Ceará, a cidade onde ele nasceu para o Vida Melhor, é Dayan Siebra, médico orto-molecular, cirurgião vascular e coach, criador do médico DS Life. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer recebê-lo. A minha produção falou, Cláudio, você saiu de férias, mas foi um médico maravilhoso. Obrigado. E aí, é você que veio que eu estou tendo a honra de conhecer hoje. Meu público já conhece e gostou muito. Que coisa boa. Muito obrigado a todos vocês, aos teus telespectadores. Obrigado a todo esse Brasilzão que está nos assistindo. Posso falar da casa da minha avó? Ah, por favor, né? Tem uma turma agora na casa... Ah, está aqui. Tem uma turma na casa da minha avó agora, me assistindo com tanto orgulho. Beijão para vocês, viu, gente? Meus primos, as pessoas que estão lá. Que coisa boa. E viram criancinha no pé de serra no Ceará. E eles moram em que cidade? Cidade do Crato. Na cidade do Crato. Olha que legal, um beijão para todo mundo da cidade do Crato aí no Ceará. Beijo para toda a turma da casa da sua avó e toda a sua família também, doutor. Agora vamos começar então o nosso bate-papo para aprender um pouco sobre alimentação. Ah, já que você mandou beijo, deixa eu mandar um beijo aqui para essa câmera. Hoje é aniversário da mãe da nossa maquiadora, da mãe da Letícia. Dona Nete, a senhora que está aí em volta, redonda, está fazendo aniversário. Um beijo, viu? Parabéns, Deus abençoe com saúde, com força e com alegria, Dona Nete. Força, fé e alegria, tá bom? E hoje também é aniversário da Ludmilla. A Ludmilla está no Ceará? Ah, você estava escrevendo... Você escreveu o Ceará. Eu achei que era a Ceará. É do Sebrae. Ludmilla de Tocantins, de Palmas, maravilhosa. Já foi eu, Tocantins? Não, nunca fui. E que lugar bom. Lud, beijão, feliz aniversário também, minha linda, Deus te abençoe. Agora vamos parar dos beijos, né? Porque senão daqui a pouco a gente não fala mais de comida. A gente só beija aqui. Vamos lá, vamos falar desses alimentos. São 10? São 10. São 10 ou são muito mais? A gente hoje trouxe aqui uma parte dos 10. Mas assim, a questão é que pessoas querem emagrecer e ficam colocando alimentos que não queimam essa caloria. Que não queimam caloria e que não aumentam o metabolismo do nosso corpo. Então o metabolismo, as pessoas me perguntam muito o que é metabolismo. De forma simples. Imagine que você é uma locomotiva e você bota mais ou menos carvão e lenha para queimar. Então esses alimentos aqui são alimentos poderosos que vão fazer você queimar mais caloria. Ou então outra forma, usando mais fibra para diminuir a absorção de glicose, para não engordar. Então cada um tem o seu princípio. Cada um tem o seu princípio. A gente pode começar pelo gengibre. Vamos começar no gengibre. Então o gengibre, gente, é um dos alimentos melhores para você que quer emagrecer. Então o gengibre, muita gente diz assim, mas o gosto é ruim, é amargo, porque não é tão gostoso estar comendo gengibre. Mas o gengibre, ele é muito importante. Ele é um antioxidante poderoso, anti-inflamatório e ajuda a aumentar o metabolismo. Por exemplo, se a gente começar a consumir o gengibre raladinho, temperando a comida, ou um pedacinho no suco, eu tomo todo dia o meu suco verde e coloco o gengibre. Maravilhoso. Já está bom. Você falou duas coisas que ajudam a emagrecer, você já se antecipou, que é o suco verde com o gengibre. Fica ótimo. Ótimo, fica ótimo no suco. Aliás, o meu suco verde sem gengibre não tem gosto. Não tem gosto. Eu gosto com o gengibre, fica mais tardidinho, né? Já se acostumou, né? Já se acostumou. Então é muito importante isso aqui. Outra coisa, o gengibre, você pode botar na água. Na água normal. A minha água diária, ela tem sempre gengibre e limão. Isso é maravilhoso, porque o gengibre, ele ajuda a emagrecer. E o limão torna o teu corpo mais alcalino. Então menos ácido e tudo que é mais alcalino evita doenças inflamatórias crônicas, evita câncer, evita todos esses problemas que você tem no dia a dia. Diabetes, então é muito importante se associar a gengibre e limão e o suco verde. Suco verde, tudo que é verde da natureza é maravilhoso. Tudo que é verde tem muito potássio. Tudo que tem muito potássio vai roubar o sódio do corpo e vai tirar aquele excesso de líquido acumulado. Ah, então quando a gente, eu tenho esse hábito do suco verde toda manhã, a minha chance de inchar é menor do que quem não toma esse suco verde. Muito menor. Que legal. Então pra quem vive inchada aí, coloca isso na sua vida. Isso, mulheres na TPM, eu vejo isso no meu consultório diariamente. A mulher passa o final de semana, eu falo mulheres que é mais mulher que se preocupa. O homem muitas vezes ele não tá preocupado com estética, mas hoje nós temos o mundo mudando, os homens também se preocupando. Mas eu vejo as mulheres exageram um pouco no final de semana, liberam. Aí ficam inchadas, porque comeram muita coisa com sódio. E aí, um suco verde, o limão, principalmente tudo que tem verde. E tudo que tem verde também, geralmente tem cálcio. Você não vê uma vaca com osteoporose, por exemplo. Vaca come verde. E as pessoas acham que só tem cálcio no leite. Então, suco verde e com gengibre você já tem aí uma coisa maravilhosa pra queimar calor. E deixa eu te perguntar uma coisa. Qualquer verde, porque por exemplo, teve uma época que eu fazia meu suco verde com couve. Aí aqui todo dia eu recebo um médico, aí uma nutróloga falou pra mim, Cláudia, como você tem hipotireoidismo e toma seu cintróide todo dia de manhã, evita couve coladinha meia hora depois do cintróide. Faça o seu suco verde com outro verde. Aí eu troquei, agora eu uso agrião, rúcula, salsinha, enfim. Ela tem razão, as crucíferas, na verdade, elas têm esse problema, elas interferem no metabolismo da tireoide. Então couve, brócolis, são maravilhosos, mas você tem esse problema. Outra coisa, você pode, cozinhando um pouco mais, não comendo cru, você diminui esse poder das crucíferas e atacarem a tireoide. Legal. Então você pode fazer isso. Nós temos um canal no YouTube, tem muita informação sobre isso, que as pessoas podem acessar em casa. Aliás, a gente tocou nesse assunto de tireoide, isso não é desculpa. Hoje eu tava falando agora na abertura. Tem gente que arranja desculpa pra continuar com sobrepeso, né? E tem gente que fala, ah, que eu tenho hipotireoidismo. Eu também tenho, e eu conheço um monte de gente que tem, que tá com peso controlado. Isso é legal. Não é desculpa. Não é desculpa. Você cria o seu metabolismo em casa. Cria. Eu decido mudar o meu metabolismo, eu decido criar energia. Hoje eu vim pra cá pra esse programa, eu disse, eu vou decidir. E você decide fisicamente, vai pra academia, treina, come coisas que são importantes e começa a mudar o teu estilo de vida. Vamos continuar, então. Aí aqui a gente tem o chá verde. Chá verde, muito importante, além de ser termogênico, aumenta o metabolismo, é anti-câncer de mama, é anti-câncer como um todo, melhora o intestino muito, muito, muito. Então se você quer melhorar a tua vida, quer emagrecer, não tem como não melhorar o intestino. As pessoas não valorizam o intestino, mas o intestino é um dos órgãos mais importantes. São 250 metros quadrados, se a gente abrir o intestino, de troca, de troca, de bactéria boa, de absorção. Se teu intestino não tá bom, esquece dieta, esquece emagrecimento. Então, chá verde, maravilhoso, de preferência natural. Aqui nós temos a folhinha do chá verde, de preferência assim, feito no fogão, com panela de, não de alumínio, mas de aço inox, né? Pra não botar metal pesado no teu corpo. Então, o chá verde é bom pra emagrecer, é um diurético, né? E o chá verde, além de tudo isso, ele previne vários tipos de cânceres, não só de mama, mas de próstata também. Então, chá verde indicado é certo. É legal pra ser o hábito da família até, né? Família. Só tendo cuidado com pessoas ansiosas, com arritmia, com insônia, não tomar depois das seis da tarde. Tá, então coloca o limite aí. Isso. Vai conhecendo o teu corpo, né? Aqui a gente tem o vinagre de maçã. Vinagre de maçã. Por que eu coloquei isso? Vinagre de maçã também é um alimento que emagrece. Eu uso muito pra poder fazer os meus ovos. Eu como muito ovo. Ovo também ajuda a emagrecer, isso é outra coisa. Então, a gente tem que botar 200 alimentos aqui. Mas o ovo feito na água com vinagre de maçã, ele hoje está se usando muito. Não cozido, mas você abre o ovo e bota na panela com vinagre de maçã. Fica delicioso. Pra aquela pessoa... Bota água ou só vinagre? Água com vinagre de maçã. Água com vinagre de maçã. Isso. Você pode botar um pouquinho de azeite de oliva. E aí você... Como se fosse um ovo poché. Exatamente. Tá. Exatamente. Então, pessoal... Então, quebra o ovo. Ovo caipira, de preferência. Quebra o ovo. E você vai tirando com a concha. Eu não sou cozinheiro, não tenho técnicas de cozinha. Tira com a concha vazada. E você come o ovo, que é um meio termito cozido, mas com aquele aspecto de frito. Perfeito. Agora, voltando ao vinagre de maçã. O que ele faz? O vinagre de maçã é poderoso. Por quê? Porque ele tem... Tudo que tem maçã tem uma substância chamada metionina, que vai lá no fígado. E é detox hepático. E tudo que limpa o fígado, que faz detox hepático, ajuda no emagrecimento. Me falaram uma vez aqui, e o meu telespectador deve lembrar, que se a gente tomar de manhã, num copo, dois dedos de água, uma colher de vinagre de maçã, vinagre de frutas, a gente também está fazendo um bem para o nosso organismo. Isso é mito ou é verdade? Cláudia, é verdade. Agora, assim, existe tanta coisa para tomar de manhã, que as pessoas falam... É, e aí? O que é que eu tomo de manhã que me torna, assim, com saúde imbatível? De manhã, eu tomo o meu aloe vera, que já daria outro tema, outra pauta. Opa, esse aí a gente nunca falou aqui sobre aloe vera. Então, aloe vera vem de uma babosa importada, digamos assim. O aloe vera melhora tudo. Quem toma aloe vera nunca mais deixa de tomar. Onde a gente compra isso aqui no Brasil? Existe uma empresa importada. Uma empresa que vocês podem procurar na internet. Deve ser caro, né, doutor? Razoável, nem tão caro. E ele faz o que com a gente? Ele melhora o intestino e, melhorando o intestino, melhora tudo. Melhora tudo. Então, você toma aloe vera. A aloe vera junto com kefir. Kefir é outra coisa que daria outra pauta. E o kefir é assim, a gente tem que pegar de alguém para cultivar o kefir. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia, quem tem kefir, mandar no WhatsApp e a gente tentar fazer um grupo aí para distribuir kefir. Porque isso é um santo remédio. Se você tem kefir, pode mandar lá no meu Face, pode mandar no WhatsApp. Vamos fazer um bem aí. Vamos divulgar isso. Porque quem tem, precisa doar. Precisa. Precisa doar. E quem não tem, precisa receber. Fazer esse bem às pessoas. Isso é muito legal. A gente tem que fazer essa corrente do kefir. Então, aloe vera, chá verde, kefir. E eu estudo antes de ir para o treino. Tá. Beterraba crua, ralada, mel de abelha e uma frutinha. Como? Com chá verde, vou igual um Power Ranger. Igual um leão. Um Power Ranger. Um Power Ranger. Vou treinar porque a beterraba dá vaso de latação, produz arginina, que é um vaso de latação. Beterraba crua ou cozida? Crua. Crua e ralada. Aqui nós temos a canela. Esse canela também é termogênico. Eu aconselho a canela, principalmente aquelas pessoas viciadas em sobremesa. Você faz questão, porque é um vício. Eu hoje não como mais sobremesa, mas se você quer, corta um abacaxizinho e bota canela em cima. Bota no forninho, de preferência no forno, sem micro-ondas, mas se não tiver, bota no micro-ondas. Come depois que vai te ajudar a queimar a caloria. Você não come fruta em horário algum? Eu como fruta e legumes quase o dia todo. Tá. A minha dieta praticamente é uma dieta simples. Você disse que tirou a sobremesa doce, é isso? Tirei qualquer sobremesa. Não uso sobremesa na minha vida. Não existe sobremesa. A não ser no meu dia do lixo, Cláudia. Eu tenho o dia do lixo, o dia da minha porcaria, que é o dia que eu tiro, que é o domingo, que eu como tudo. De bacon, a pizza, a mão de vaca. Dessa forma... E mata de comer, assim? E mata de comer. Por quê? Porque eu descobri que a dieta radical a vida inteira ninguém segura por mais três meses. É uma das maiores causas das pessoas não conseguirem segurar um hábito saudável. Eu não cuido dos meus pacientes para eles terem ganhos temporários. Eu cuido dos meus pacientes para que eles mudem a vida e se transformem e fiquem saudáveis a vida inteira. E possam envelhecer, mas sem ficar velho. Esse é o grande sonho nosso. Show. Aqui nós temos a pimenta vermelha. Essa aqui tem uma substância chamada capsaicina. Que além de ser termogênica, é antidepressivo. Então eu acho que é por isso que os baianos estão tão de bem com a vida. É, né? Tão tranquilos. Já nasce festando. Essa outra aqui é a castanha do Pará, né? Que o pessoal nos Estados Unidos conhece como Brazilian Nut. Então a castanha do Pará. Essa castanha é rica em selênio. E selênio é um mineral, uma substância que é o adubo da tireoide. Então você que tem problema de tireoide precisa comer isso ou suplementar. Quanto, Dayan? No máximo duas por dia. Senão você vai ter muito selênio no teu corpo. Tá. Tem algum horário melhor para a gente comer uma castanha do Pará? Não, qualquer hora. Eu costumo usar, eu faço um shake anti-emagrecimento. Eu perdi, hoje eu tenho 84 quilos, mas eu perdi 13 quilos, né? Com um shake que eu criei, na verdade, misturando coisas básicas. Castanha do Pará e outras sementes como quinoa, gigilin, linhaça, tudo isso. Com água, gelo, limão, bater e toma meia hora antes do jantar. Meia hora antes do jantar. Ah, que show! Outra coisa importante também é a carne vermelha, a proteína do bicho, do animal. Olha isso que interessante. Eu não estou falando isso para você dizer que você vai ter uma vida muito saudável. Não, estamos focando aqui em alimentos que emagrecem. Tá, e por que a carne vermelha emagrece mais que a carne branca? Por quê? Porque ela dá mais trabalho para digerir. Olha só como é interessante. Como ela dá mais trabalho para digerir, o teu corpo gasta mais energia para digerir a carne. Então, eu não estou dizendo a você que está em casa que coma muita carne vermelha. Principalmente se você não é do grupo O, sanguíneo. Pessoas do grupo O podem comer carne vermelha à vontade. Você, Rodrigo, viu? Então, quem é grupo O pode. Agora, A, B não. A e A, B às vezes. Às vezes. A, B e às vezes. Mas engraçado, essa informação da carne vermelha é diferente do que a gente comumente ouve, né? Porque nas dietas vem assim, ah, de preferência carne branca e magra, frango ou peixe. E você está falando para a gente comer carne vermelha. E tem coisas, comer o tipo O. E os outros, comer esporadicamente. Por quê? Porque isso, eu estou falando no foco do emagrecimento. Tá. A pessoa que já está magra, não precisa exagerar em carne vermelha. Então, essa dieta do tipo sanguíneo também faz sentido? Faz sentido em algumas coisas. Tem muita coisa que é exagero. Você volta para o Ceará quando? Eu volto. Não dá para você morar aqui em São Paulo para você vir sempre? Já me falaram. Porque a gente está precisando aprender um monte de coisa contigo. Já me falaram em morar aqui. É. Eu preciso ir mais aqui. Porque tem muito assunto para a gente tratar. Tem muito assunto. Bom, tá bom. Então, vamos lá. Banana. Banana, gente. Banana, além de ser uma fibra, né? Banana, tudo que é fruta tem fibra. Você pode comer se for uma banana orgânica de preferência. Você hoje já tem biomassa de banana verde. Tudo é fibra. Fibra é importante para o teu corpo para emagrecer. Além da fibra, por quê? Porque a fibra deixa, quando ela se mistura com a água, ela cria uma pasta no teu estômago. E evita que a comida saia rápido do estômago. A comida fica mais tempo no estômago. E a glicose e os açúcares são absorvidos de forma mais lenta. Mais lenta. Mas a banana tem uma coisa muito interessante, que é uma substância, anota aí, chamada 5-Hidrox-Triptofano. Que além de dar bem-estar cerebral, porque ajuda a produzir serotonina, banana melhora depressão, melhora sono, né? Melhora tudo. E ainda ajuda a emagrecer. Então você que fica querendo comer coisa sofisticada, coma banana. Volte a ser o que você era antes, no passado. Delícia e barato, né? Delícia e barato. É isso aí. Bom, daqui a pouco a gente vai aprender as diferenças e dar uma leitura inteligente nos rótulos. Segura aí, doutor. Eu volto já, já. Ok. Respira, toma uma aguinha, não, toma um chazinho. Chazinho. E a gente se encontra. Gente, muito boa. É muita informação, coisas novas, coisas que não são tão novas, mas que tinham sido largadas de lado, que fazem todo sentido. Doutor Dayan, vamos lá. Aqui a gente tem, então, as embalagens. Nessas embalagens a gente tem umas que dizem que são light, outras diet. Qual a diferença do light pro diet? Primeira coisa é a seguinte, Cláudia. Eu defendo uma alimentação, posso falar um pouquinho sobre isso? Defendo a alimentação, tudo que vem em saco, tudo que vem em pacote, tudo que tem informação nutricional, é pra cá, né? Tudo que tem informação nutricional, isso não é alimento. É produto ou alimentício? Alimento é isso. Alimento é aquilo que a gente descasca? É, alimento é o que você descasca, alimento é o que não tem rótulo. Se você precisa saber o que é diet, o que é light, o que tem extensório... É melhor evitar. É melhor evitar. Então, pra começar a história. Segunda história é que até os anos 80, as pessoas não existiam isso. Na minha época, eu tenho 43 anos, na minha época era queijo, era queijo, arroz era arroz. Não tinha nada light diet, mas nós fomos bombardeados com tudo isso aqui. E aí, o que é que fazer? Tem muita gente que não sabe o que fazer, fica perdido no supermercado e o que acontece? O cara tá obeso, excesso de peso, e ele passa no supermercado e diz, esse aqui é diet, esse aqui é light. E sai botando porque acha que é diet, light, zero e foi isso, é bom. E o pior de tudo é que ele acha que pode comer em excesso, porque é light. Ah, porque esse pão é light, se entope de pão. Então, enfim, vamos entender direitinho isso aqui. Diet é uma coisa zero, que não tem açúcar. Diet é feito pra diabético. Então, o diabético tem que comer diet, certo? A segunda coisa é que o light, o light é algo que tem, no mínimo, 25% a menos de algo. Que pode ser sódio. De algo, não de tudo. Isso, não de tudo. Ele pode ter 25% a menos de alguma coisa e muito mais da outra pra compensar o sabor. O diabético, por exemplo, pode comprar isso aqui, achando que tá funcionando, porque ele tem que comprar o diet. E ele compra isso aqui que tem 25% a menos de sódio, só sódio e muito açúcar, muito açúcar. Então, isso é apenas, você vai ter que ler rótulo. E aí você tem o zero, e o zero é algo que tem zero alguma coisa. Pode ser sódio, pode ser lipídio, pode ser caloria. Então, o que é que eu quero chamar a atenção? Não adianta você comprar isso aqui sem saber o que é que você tá precisando. Se você é diabético, você precisa de coisa diet. Você tem colesterol elevado? Você tem hipertensão? Você tem problemas de infarto, AVC? Você precisa de coisa light em sódio e em gorduras. Então, se você quer alguma coisa zero, procura entender o que é que você tá precisando que seja zero. Aí você diz, eita, mas complicou. E agora? Complicou mesmo. Complicou mesmo porque você vai ter que ler rótulo. Vai ter que ter tempo para o teu supermercado. Vai ter que parar, olhar. E olha, geralmente o primeiro item é o que vem mais, é o que eles destacam mais. Qual é o primeiro item aí, doutor? O primeiro item aqui, valor energético. Esse aqui é light. Então, ele tem menos alguma coisa, né, light. Então, aqui nós vemos que o que ele tem menos aqui é gorduras trans, não é no primeiro, lá na metade. Zero. O primeiro item aqui é farinha de trigo. É, farinha de trigo, é o que ele tem mais. É. Então, você compra uma coisa light que tá cheia de farinha de trigo. Cheia de farinha de trigo. Então, para uma pessoa que tem problema de tireoide, tem glúten e vai complicar a vida, entendeu? Então, o que é que eu aconselho? Eu, particularmente, eu vou no meu supermercado e eu não passo por prateleiras de biscoito, não compro presunto, não vejo nada de diet light. As frutas e legumes e verduras são orgânicas, vão até a minha casa, eu compro, já encomendo de alguém e você talvez possa fazer isso em casa. Comprar as carnes e pula essas coisas. Você não precisa, você não precisa disso. Você não precisa de biscoito salgado, você não precisa de, você não precisa nem de leite. Aí já dá outra pauta. Vamos sentar aqui, vem cá. Vamos sentar. Ai, temos assunto de sobra. E o mais legal é que a gente vai realmente aprendendo e é show, viu, gente? Eu fico muito feliz e muito grata. Bom, vamos lá. Cláudia, eu queria saber qual alimento nos ajuda como vitamina. Eu sofro com artrose. Sou a Maria, moro em Esperantina, no Piauí. Olha só, Maria, não é? Maria, para você estar em casa, uma pessoa que tem artrose, a primeira coisa que tem que fazer é perder peso, emagrecer. Nós falamos sobre alimentos que emagrecem. Mas eu não vejo artrose sendo tratada. Isso que me deixa muito triste, muitas vezes, em relação à nossa medicina convencional, que é feita nas faculdades, que eu aprendi, é que não se fala em ômega 3. Quando se fala em artrose, todo mundo que tem artrose precisa de ômega 3. Ômega 3, assim como o gengibre, você que está em casa que tem artrose, então você precisa desses anti-inflamatórios naturais. São comida que ajuda, remédio. Então, ômega 3 e gengibre, para quem tem artrose, sem deixar de falar em colágeno. Colágeno é importantíssimo para essas pessoas. Muito bem. Aqui, olha, a Elaine, ela é de Imperatriz, lá no Maranhão. Ela fala, gostaria de saber se posso comer banana à noite, porque fui a nutricionista e ela disse que eu não posso comer banana à noite, porque não faz bem. Isso é verdade? É, eu não sei quais foram os critérios que a tua nutricionista deve ter levado em consideração, mas se você quer dormir à noite, eu te dou a primeira opção, se você tem mais de 30 anos. Uma, suplementar com melatonina desde que você tenha prescrição médica. Dois, comer ovo e comer banana à noite. Ovo e banana à noite é bom? Ovo e banana. Eu, por exemplo, como dois ovos inteiros de manhã, e na metade do dia de lanche eu como duas claras sem a gemas. Você acha que eu posso comer mais dois ovos à noite? Você pode comer a quantidade de ovo que você quiser. Eu como oito ovos por dia, mais ou menos. Tiro a gema ou como tudo? Não tiro a gema. Não tiro a gema. O ovo tem tudo o que a vida precisa. Então, do ovo nasce um pinto. Então, você acabou esse mito de tirar a gema. O ovo só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Mas a gema, ela não faz ficar muito calórico esse ovo? Não, a gema não vai fazer ficar muito calórico. E vai dar sono à noite. O ovo que tem hidroxiprolina e a banana tem cinco hidroxitriptofano. Tudo vai dar sono à noite, é maravilhoso. Olha que delícia, vamos comer ovo e banana. Jantar. Ai, agora eu tô aliviada. A gente já vai falar, dona Cláudia, o que faz pro jantar? Ela falou ovo e banana. Isso. Pronto, pode anotar aí. Ovo e banana. Ovo e banana. Tudo certo. Simples e gostoso. Simples e gostoso. Eu gosto de ovo e gosto de banana. A Tita, ela é de Descalvado, Minas Gerais. Ela diz, tem o refluxo e o kefir não me faz bem. É verdade isso? Pode fazer mal? É, acho difícil ser o kefir. Olha só. Não sei o que é que tá acontecendo com o teu kefir. É, eu tinha refluxo também. O que melhorou o meu refluxo, eu te pergunto agora se é isso que acontece na tua vida. O que melhorou o meu refluxo foi, primeiro, água com limão o dia todo. Porque, na verdade, a maior parte das pessoas que tem gastrite, refluxo, tem por falta de ácido e não por excesso de ácido. E tomam o meprazol, que vai piorar mais ainda. Outra coisa foi reduzir minha barriga, meu bucho, meu abdômen. Então, eu tinha um abdômen de 100, hoje eu tenho um abdômen de 88, 87. Então, reduzir o abdômen e comer fracionadamente. Então, a pessoa, às vezes, come três vezes por dia. Então, comer de três em três horas. Eu acho difícil ter o kefir, a não ser que o kefir dela seja de leite. Você esteja usando o kefir de leite e o leite faz mal sim a esofagite. Então, como é que é o kefir ideal e onde é que a gente começa esse kefir ideal? O kefir ideal, o pessoal que está em casa, é um kefir de água. Então, esse é o kefir que eu uso, água. Então, tem que procurar alguma amiga, uma alma caridosa, como a gente chama no Nordeste, procurar alguém que te dê um kefir. Gente, quem tem kefir de água, olha isso. Esse eu não conheço também. Kefir de água, inclusive, quem me deu de presente o kefir foi uma pessoa de Minas. Quem tem um kefir de água, entra em contato com a nossa produção, pode mandar no nosso WhatsApp. Faz um sinal de fumaça, porque tem muitas mensagens para a gente tentar te achar, tá bom? E a gente vê como é que faz aí para virar essa corrente. A pergunta agora da nossa telespectadora é, chocolate meio amargo, antes das atividades físicas, ajuda no desempenho? Pode ajudar sim, chocolate. Mas eu não diria meio amargo, eu diria amargo. O chocolate é um dos dois alimentos mais poderosos em termos de antioxidantes. Então, é o chocolate e o açaí. Nós temos no Brasil, tudo brasileiro. Então, chocolate amargo, acima de 80%, ele é um excelente alimento. Termogênico, vai melhorar, antioxidante, anti-câncer, anti-inflamatório. A Nilda, ela é da Praia Grande, na Baixada Santista, ela quer saber qual é o alimento. Atenção quem tem problema de esquecimento. Olha a pergunta da Nilda. Qual é o alimento bom para a memória, doutor? É, para a memória, tudo que tem ômega 3. Tudo tem ômega 3, ou seja, sardinha, ovo, ovo caipira de preferência que tem mais ômega 3 do que... Tudo tem ovo, tudo é ovo. Outra coisa que você deve fazer é suplementar com ômega 3. Suplementação com ômega 3. Agora, memória. As pessoas querem comida para a memória. Enquanto, na verdade, você precisa ter uma boa noite de sono. As pessoas estão perdendo a memória, Cláudia, devido a WhatsApp. Criam um pensamento acelerado e não conseguem mais reservar tempo para poder pensar e guardar a memória. Olha, muito bom. A Valkyria, ela é de Jacareí. Ela quer saber o seguinte, ela está com muita retenção de líquido. Atenção, mulherada, que anda inchada e pede pão, toda inchada. O que a gente deve fazer para evitar retenção de líquido? Valkyria, a primeira coisa que você tem que fazer é se alimentar com dieta rica em potássio. Primeira coisa. Tudo que é verde tem potássio. Suco verde, folhas, limão, tudo que é verde. Abacate é um super alimento. Tudo que é verde tem potássio. Porque o potássio vai tirar o sódio do teu corpo e vai levar água junto com o sódio. E evitar tudo que tem sódio. E tudo que tem sódio são suco de caixinha, biscoito, tempero pronto. Corta tudo isso na tua vida. Perfeito. Aqui, olha, a pergunta que vem de São João, da Boa Vista. Meu nome é Sônia, tenho 61 anos. Gostaria de saber se posso tomar leite integral de saquinho, já que não tomo leite de caixinha. Eu sou um cara muito radical em muitas coisas, sabe, Cláudio? Assim, eu acho que, eu defendo assim, eu defendo não o uso do leite. Você não use leite. Porém, se você gosta de leite, se você não tem outra forma de suplementar, é complicado pra você, procura o leite da vaca de alguém que você conheça ali no curral ou de uma vacaria. Eu sei que é difícil em cidades grandes como São Paulo. Mas assim, se é pra tomar o da caixinha, é preferível tomar o do saquinho, que pelo menos é feito todo dia. Porque você tomar um leite que tá naquela caixa, na gôndola do supermercado, há seis meses, imagine quanto produto químico tem ali pra conservar aquele leite com aquela consistência. Mas o ideal é não tomar leite. O que que substitui o leite? O que que substitui o leite? Tem coisas que tem mais cálcio do que o leite. Por exemplo, a sardinha. A sardinha tem brócolis, tem muito cálcio. Tudo que é verde, o ovo, brócolis, brócolis é um alimento maravilhoso. Porém, eu aconselho que todas as pessoas, principalmente acima de 25 anos, mulheres principalmente, suplementem com cálcio. Então, suplementem. A nossa vida hoje não tá fácil. Aliás, cálcio e vitamina D também, né? Tá todo mundo com carência de vitamina D. Impressionante. As pessoas estão na febre de protetor solar e sim, ficam impregnadas em protetor solar e estão tendo câncer por falta de vitamina D e querendo evitar o câncer de pele. Ah, doutor, eu acho que você não deveria voltar agora pro Ceará. Desculpa, Ceará, mas podia ficar aqui. Volta logo. Vamos voltar. Tá bom, tô te esperando rápido. Doutor Dayan Siebra, médico ortomolecular, cirurgião vascular e coach, emagreça com saúde no www.dslife.com.br. Entra lá no site, ele faz consulta por Skype, o que facilita bastante. No YouTube é o Dayan Siebra pra você acompanhar e conhecer mais. Instituto Dayan Siebra no Facebook e no Instagram Dayan Siebra. Telefone 027 3029 1317. Beijo grande pra toda a Toma do Espírito Santo também e pro Cearense, que a gente adora. Obrigada. Obrigado. Tchau. Não demora, hein? Não, pode deixar.